Boa noite a todos que vieram aqui assistir a gente nessa sexta-feira, sexta-feira fria em Lisboa e de repente quente no Brasil, não sei, depende do local que você está. Hoje a gente tem aqui o Etienne Lopes aqui de Portugal, que vai fazer uma apresentação sobre SQL 2016, sobre algumas das novas funcionalidades que já foram apresentadas. Queria agradecer ele aqui pela disponibilidade, também dizer que essa sessão vai ser gravada e se vocês quiserem depois rever ou passar para alguém que não teve oportunidade de assistir, que vocês vão ter isso disponível talvez em alguns dias. Então é isso, sem mais delongas aqui, vou passar aqui a palavra para o Etienne, se vocês tiverem dúvidas, podem escrever aqui nas questões que eu vou vendo e passo para o Etienne depois. E é isso, Etienne, é contigo aí. Ok, então, boa noite a todos. Eu vou aqui, se calhar, tentar reduzir isto aqui um bocadinho. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um evento luso-brasileiro sobre SQL Server. Eu, como o Murilo disse, vou falar acerca de algumas novidades que surgiram em segurança no SQL Server 2016 e também como eu lhe disse, o meu nome é Etienne Lopes, eu sou o DBA de SQL Server na Oramix, uma empresa portuguesa, e trabalho com a SQL Server desde 97, desde a versão 6.5 até agora a versão 2016, ligeiramente melhor. Sou também com muito gosto membro da comunidade portuguesa da SQL Server e, portanto, este é o meu contacto no LinkedIn. Já agora, aproveito também para dizer que, se vocês forem lá, eu coloquei lá um post há uns dias com exatamente, portanto, um link para a sessão do SQL Saturday 485, que teve lugar aqui em Portugal, e onde estão todas as demonstrações de Transact SQL que eu vou fazer aqui hoje. Portanto, se vocês forem lá, é esse post, vão ter acesso depois no link que eu lá coloquei, na minha sessão, que lá está, de Security Enhancements em SQL Server 2016. Está lá, portanto, todas as demonstrações que eu vou fazer aqui hoje, vocês podem fazer download e se acharem interessante, e, portanto, podem usar. Ora, uma das novidades do que eu venho aqui falar hoje, e que irá ocupar a quase totalidade da sessão, é designada por Always Encrypted, não é? E, portanto, e basicamente surge numa boa altura, diria eu, no evento da Cloud, e, portanto, para quem estiver preocupado em ter os seus dados mais sensíveis armazenados numa base de dados na Cloud, de facto, esta funcionalidade pode ajudar a garantir que, neste caso, o Cloud Provider não consegue compreender os dados mais sensíveis, porque existe a possibilidade de, através desta funcionalidade, esses dados estarem cifrados do lado dele, mas não estarem cifrados do lado da aplicação. E isso é uma funcionalidade muito interessante, surge no 2006 e é muito interessante. De resto, isto não se coloca apenas com a questão da Cloud, mesmo que seja on-premises, portanto, é perfeitamente possível e viável que uma empresa tenha um fornecedor de bases de dados, mesmo que seja on-premises, mas que prefira garantir que alguns dados, como sejam números de conta, passwords, números de identificação fiscal, etc., fiquem cifrados para, digamos, aos olhos desse fornecedor, e que nem os próprios DBAs consigam ter acesso, portanto, a compreender essa informação, porque quando olhando para ela, ela está sempre cifrada. Ok? A outra funcionalidade que nós vamos falar aqui hoje é designada por Dynamic Data Masking, que é também uma funcionalidade muito interessante, perdão, e que na prática, como o nome indica, consiste em poder colocar uma máscara sobre os dados e de forma a que os utilizadores não tenham acesso total a esses dados. Eu coloco aqui este exemplo, já me aconteceu a mim várias vezes, já deve ter acontecido, se calhar, a todos vocês, imaginem que fazem uma encomenda e alguém do lado de lá, para verificar, digamos assim, a autenticidade de quem está a fazer essa mesma encomenda, coloca-lhe, por exemplo, a questão, olha, será que me pode confirmar os últimos três dígitos do seu número de telefone? A questão que se coloca é, eles que estão do lado de lá, os operadores que estão do lado de lá a fazer-nos esta pergunta, eles estão a olhar para o número de telefone completo, ou eles próprios, de facto, só conseguem ver esses últimos três dígitos? Portanto, aqui, neste caso, surge a possibilidade, no 2016, de implementar esta funcionalidade ao nível do próprio SQL Server de uma forma muito simples e, portanto, é que há por ser uma funcionalidade muito interessante também. Ok. Então, começando pelo All is Encrypted, o que é que é o All is Encrypted? E aqui, digamos que este slide, esta imagem, vai permitir, ops, vai permitir, se eu não me tivesse aqui enganado, portanto, voltando aqui, portanto, aqui, sim. Ok. Descrever qual é que é o funcionamento. Então, basicamente, nós vamos ter, aqui deste lado, o SQL Server, não é? E aqui deste lado, uma aplicação. E o que acontece é que, os dados, vamos admitir, são colocados na aplicação e são enviados para o SQL Server. Porém, ainda do lado da aplicação, os dados vão ser, aqui assim, encriptados, recorrendo à ADL.NET, portanto, a uma library do ADL.NET, que vai ser responsável por encriptar esses dados, de forma a que, quando eles passam para aqui, já vêm encriptados. Ok? Se nós repararmos aqui na imagem, temos, neste caso, o Social Security Number, já está encriptado. Ou seja, aquilo que é visto, aquilo que é visível do lado do servidor, são os dados encriptados. E, da mesma forma, quando os dados são pedidos, ou seja, quando são feitos selects, os dados saem daqui encriptados, quando chegam aqui ao lado da aplicação, são desencriptados, aqui por esta library, e são mostrados na aplicação, já desencriptados. e isto acontece de uma forma completamente transparente, e isso é que é muito interessante. E, existem aqui duas peças fundamentais, naturalmente, para além da library, propriamente dita, que é responsável por fazer a encriptação e desencriptação destes dados, mas existem aqui duas peças fundamentais para assegurar este processo. Uma delas é esta, designada por Column Master Key, e a outra é esta aqui, designada por Column Encryption Key. Desculpem. A Column Encryption Key é responsável por encriptar e desencriptar os dados, enquanto que a Column Master Key é responsável por encriptar e desencriptar a Column Encryption Key. Ok? Para que eu possa utilizar a Column Encryption Key, eu preciso da Column Master Key. E para que eu possa encriptar e desencriptar os dados, eu preciso da Column Encryption Key. Ora, aqui, o verdadeiro garante de que, do lado do SQL Server, eles não se conseguem encriptar e desencriptar a informação, é porque a Column Master Key nunca é enviada para o lado do servidor. Nós já vamos perceber isto, o funcionamento disto, portanto, nos próximos slides, e, no fundo, isto acaba por ser muito fácil de implementar, no sentido em que, num primeiro passo, vamos, então, preocupar-nos em criar a tal Column Master Key. A Column Master Key, na prática, é um certificado digital. Ok? E esse certificado vai ficar guardado na própria máquina, onde é gerado. Portanto, digamos assim, neste caso, e para a criação deste cenário, vamos imaginar uma máquina cliente e nessa máquina cliente vamos criar um certificado que vai funcionar como Column Master Key. Ok? Como eu já disse há pouco, é ela que vai ser utilizada para proteger as Column Encryption Keys, que, por sua vez, vão ser usadas para cifrar os dados. Ok? Portanto, e aquilo que é preciso aqui lembrarmos-nos é que o certificado nunca vai ser copiado nem para a base de dados nem para o SQL Server. Como é que isto se faz? É muito simples de fazer. Nós podemos fazê-lo através do Management Studio. Temos uma base de dados. No 2016, no Node Security aparece agora um nó novo designado por All These Encrypted Keys e temos a possibilidade de criar uma nova Column Master Key. Sem problemas. Ao fazermos isso, vamos indicar qual é que é o nome que queremos dar à nossa Column Master Key e, por default, temos aqui a possibilidade de guardar isto no Windows Certificate Store. na prática vai dar ao registro e que podemos guardá-lo no Local Machine ou Current User. No caso de estarmos a falar de Azure, podemos também utilizar o Azure Key Vault. Depois de indicarmos onde é que vamos querer guardá-lo, vamos mandar a gerar o certificado e, portanto, temos aqui, neste caso, um exemplo da criação de um certificado e que foi feito no Windows Certificate Store, no Local Machine. e fica guardado, como eu vos disse há pouco, no Registry. Isto aqui, digamos, é o local no Registry onde ele fica guardado. Este é o Thumb Print e, portanto, fica aqui guardado o certificado. Fica guardado aqui no Registry da máquina cliente. Este certificado, repito, nunca vai passar para o servidor. Este é que é, de resto, o garante de que este método não permite que a informação seja desencriptada do lado do servidor. Se por algum motivo este certificado fosse passado para o servidor, então comprometeria essa segurança. Sendo o primeiro passo a criação da Column Master Key, passamos depois para a criação da tal Column Encryption Key. Ela vai ser criada e encriptada e, digamos, que depois disso é feito o upload da chave, mas já encriptada para o servidor da SQL. Como é que isso é feito? Mais uma vez, portanto, é muito simples. Chegamos aqui assim através do management studio. Neste caso, já tínhamos aqui, então, a nossa Column Master Key criada. Pedimos para criar em seguida uma new Column Encryption Key que, por sua vez, aqui assim indicamos, então, ok, qual é que é o nome que lhe queremos dar e qual é que é a Column Master Key que vai ser utilizada para encriptar e desencriptar esta Column Encryption Key. E depois disso feito, temos aqui a nossa, as nossas Column Master Key e Column Encryption Key e estamos preparados, digamos assim, para passar para a fase seguinte, ok? Ops, só vou andar aqui para cima. Uma coisa que é preciso lembrar-nos é que, para que o Alls Encryption possa funcionar, é necessário instalar a .NET Framework 4.6, pelo menos, mas é aconselhável que seja instalada a Framework 4.6.1, ok? porque é só a partir daí que existe suporte em .NET para que as aplicações possam implementar o Alls Encrypted. Portanto, esse é um primeiro aspecto a termos a linha de conta. As aplicações têm que estar em .NET e têm que estar compiladas na versão 4.6 ou idealmente na versão 4.6.1. Ok. Neste caso, eu, para efeitos de demonstração, criei uma aplicação em .NET, Windows Forms, e, conforme podem ver, temos aqui a Framework utilizada foi a 4.6.1. Posto isto, e porque o tempo é curto, vamos então passar rapidamente para a parte das demonstrações. Ok? Eu vou procurar responder aqui a uma série de perguntas com estas demonstrações que vou fazer em seguida e vou começar por, vamos dar então uma olhadela nas definições da Column Master Key e da Column Encryption Key. Eu não sei se neste momento existe alguma dúvida, se querem colocar alguma questão, se está ok. Está ok, está ok, está ok, aqui ninguém, por enquanto. Ok, está bom, sim senhor. Então, vamos continuar. E, portanto, vamos então numa primeira fase, esta já lá vamos, não é por ainda, não vamos já aqui, vamos então começar. Portanto, aquilo que eu há pouco fiz, criando, ou aquela demonstração através das imagens da criação da Column Master Key e da Column Encryption Key, através do Men's Moon Studio, na prática, vai gerar este código que está aqui para criar supeito à Column Master Key. Ou seja, nós vamos dar-lhe um nome, certo? Não esquecer que ele vai gerar um certificado, ok? A única coisa que vai ser guardada no servidor de SQL, ao nível das tablas, é apenas qual é que é o Keystop Provider Name e qual é que é o seu Keypath, ou seja, o local onde é suposto nas máquinas cliente ela estar guardada. Na prática, o que acontece é que quando uma aplicação solicitar dados de uma coluna que esteja always encrypted, esta informação irá do SQL Server junto com os dados, isto no fundo são os metadados que irão junto com os dados e vai chegar do lado de lá e vai dizer olha, a Master Key é suposto estar aqui neste local, vê lá se está e caso esteja ele vai pegar nela e vai utilizá-la para desencriptar a Column Encryption Key. O código para a Column Encryption Key que é guardado no servidor é este, ou seja, conforme podemos ver, ele indica qual é que é a sua Column Master Key e que tem o seu valor mas o seu valor está encriptado. Ou seja, isto está do lado do SQL Server, do lado do servidor mas está de facto encriptado. Seria necessário ter a Column Master Key para poderes encriptá-lo e a Column Master Key em termos do seu certificado está guardada apenas na máquina cliente ou nas máquinas clientes. Ok? Qual é que é a sintaxe que nós temos para construir colunas encriptadas numa tabela? E já agora o All is Encrypted é feito ao nível das colunas. Portanto, ele não é feito ao nível de toda a base de dados como acontece com o TDE ele não é feito ao nível das células como acontece com o Cell Level Encryption ela é feita a nível de uma coluna. Portanto, o que nós podemos designar ao nível do All is Encrypted é eu quero encriptar esta ou estas colunas numa determinada tabela. Ok? Vamos então ver que sintaxe é que podemos utilizar. Na realidade é muito simples. E, portanto, esta parte aqui não interessa. Portanto, vamos saltar aqui para esta. Portanto, reparem, estamos aqui a criar uma tabela, temos aqui uma coluna, neste caso é uma coluna alfanumérica e por ser alfanumérica se eu quiser encriptá-la eu sou obrigado a utilizar esta coluna latin1generalbin2 portanto, é obrigatório no caso em que eu quero utilizar a encriptação via Always Encrypted para tipos de dados alfanuméricos. Aqui neste endereço vocês podem encontrar a informação acerca disso. Depois, utilizar a nova keyword EncryptedWith indicamos qual é que é o tipo de encryption que pretendemos. Na realidade, hoje em dia existem dois, um deles é o Deterministic e o outro é o Randomized. Já iremos falar um pouquinho Embora, hoje em dia, o único que é possível é este, portanto, não podemos utilizar o outro e também temos aqui informação neste URL acerca dessa informação e é como digo, se vocês quiserem ter acesso a estas demonstrações podem aceder lá via link no meu post e encontrarão depois um link para onde se encontram todas estas demonstrações. Finalmente, vamos indicar aqui qual é que é a column encryption key, aquela que nós criámos no passo anterior através da qual a informação contida nesta coluna vai ser encriptada e desencriptada. Temos aqui um exemplo de uma outra tabela com uma coluna também em que tudo é igual em relação àquilo que vimos no outro, simplesmente o encryption type é randomized em vez de ser determinístico. E já agora, muito rapidamente, qual é que é a diferença entre um e outro? No determinístico o que acontece é que se um valor for o mesmo valor na coluna repetido 30 vezes o seu resultado encriptado vai ser sempre igual. No caso do encryption type ser randomized e se eu tiver o mesmo valor na coluna repetido 30 vezes a sua encriptação pode originar 30 valores diferentes. Daí, portanto, vai ser sempre random. Portanto, neste caso digamos que fica mais difícil porque não há padrão. Portanto, fica mais difícil de perceber o que é que é aquilo. Enquanto que vamos imaginar imaginem que há uma coluna que é tipo sexo, mas coluna feminina. Obviamente não faria nunca sentido encriptar uma coluna destas, mas por absurdo vamos pensar. Só podemos ter aqui dois valores e, portanto, num tipo de encriptação determinística ficaria mais ou menos fácil de, por causa do padrão, vir a descobrir o que é que era um e o que é que era o outro. Porque, na prática, todos os valores masculinos seriam encriptados da mesma forma, todos os valores femininos seriam encriptados da mesma forma. se o encryption type fosse randomized, cada um deles seria encriptado de forma diferente e, portanto, não haveria padrão e, portanto, aí seria mais difícil através do padrão que fosse gerado tentar inferir que dados é que lá estaria. Essa é a grande diferença entre o determinístico e o randomized. Claro que a diferença e por causa das implicações que isso tem existe também outras limitações em termos da manipulação da informação que iremos ver mais à frente. Então, a próxima pergunta que eu fiz e que possivelmente vocês também se farão é, ok, isto é tudo muito bonito, então, vamos lá ver, eu tenho aqui uma base de dados, vou querer, tenho aqui uma série de tabelas e há, de facto, aqui algumas tabelas que têm colunas que são candidatas, são boas candidatas para isto, estou interessado nisto, será que eu posso encriptar uma coluna numa tabela que já existe e tem um milhão ou dois milhões ou cinquenta milhões de registros lá dentro? E a resposta é não, ou seja, nenhum. Vamos lá ver, eu, na realidade, não podemos, não podemos encriptar uma coluna com dados lá dentro. Isto não dá para fazer, portanto, não há um processo direto. Terá sempre que passar por criar uma tabela ao lado em que aí se eu digo que quer encriptar as colunas tal e tal e tal, ela é criada, vazia, e depois há que transferir todos os dados da tabela original para esta nova tabela que já tem as colunas encriptadas, quando os dados são transferidos os valores nas respectivas colunas já vão sendo encriptados, no fim desse processo há que apagar a tabela original ou então renomeá-la e guardá-la durante algum tempo, enfim, não vale a apetecê-las e depois vamos pegar na tabela nova, digamos assim, renomeá-la com o nome da tabela original e está feito. Claro que no caso de haver depois as situações de foreign keys, permissões, etc, etc, isso tem que ser feito também depois à posteriori sobre a nova tabela. Portanto, na verdade, esta é a forma de fazer. E aqui, como é que nós podemos fazer isto? Portanto, como é que nós podemos levar este trabalho a cabo? Basicamente, há duas possibilidades. Ou bem que nós criamos uma aplicação em .NET para esse efeito, ou seja, criamos a tal tabela nova com as colunas encriptadas e depois desenvolvemos uma aplicação em .NET que vai ser utilizada para passar os registros 1 para a tabela antiga, vá lá, para a tabela nova, já encriptados. Portanto, este é um processo. O outro processo é utilizar um wizard que é disponibilizado ao nível do SQL Server para fazer isso mesmo. Portanto, o SQL Server vem com um wizard que permite fazer este trabalho e, na prática, nós com uma dúzia de cliques conseguimos gerar um script para o shell que é responsável de fazer isso para nós podermos fazê-lo quando quisermos, quando nos der mais jeito ou então podemos mandar e executá-lo imediatamente. Eu vou rapidamente mostrar como é que pode ser disputado este wizard. Portanto, vimos aqui, vamos à tabela, perdão, à base de dados pretendida, depois vamos a tasks, aqui temos a opção de encrypt columns e, pumba, lançamos o wizard. Temos então aqui assim um wizard, always encrypted. Aqui assim, fazendo next, temos a possibilidade de escolher qual das tabelas ou quais das tabelas é que vamos querer fazer a aplicação desta encriptação. Neste caso, vou, por exemplo, escolher aqui esta, faz de conta, aqui podemos indicar qual é que é a coluna ou as colunas que vamos querer encriptar. Uma vez escolhidas as colunas, temos a possibilidade de dizer se queremos que seja determinístico ou randomized. E temos aqui a column encryption key, neste momento só tenho uma, mas poderíamos ter mais, e indicar qual é que é a column encryption key que queremos utilizar para encriptar esta coluna. A partir daí, seria next, next, next e no final teríamos a possibilidade de dizer quer executar isto já ou então quer gerar o tal script PowerShell para poder executar isto em qualquer momento e quantas vezes eu quiser. Neste momento vou fazer cancel e vou sair daqui até porque já gerei este script de PowerShell no passado e, portanto, tenho aqui assim um scriptzinho de PowerShell. Na prática, o script foi gerado para fazer um trabalho sobre algumas tabelas que nós já vamos ver aqui à frente. E, portanto, temos estas duas possibilidades. Claro que se eu vos perguntar qual delas é que é preferível, preferem usar o wizard ou preferem usar a aplicação? Há vantagens e desvantagens em cada uma delas, como é natural. O wizard é mais fácil, já está feito, portanto, é mais fácil, mas, no entanto, tem logo à partida uma série de questões que podem ou não ser limitativas, nomeadamente. imaginem que vocês têm uma tabela com 200, 300, 400, 500 mil registros, não é problema, porque isto pode ser feito rapidamente. Agora, se vocês tiverem uma tabela com centenas de milhões de registros e tiverem uma janela de indisponibilidade pequena sobre essa base de dados, possivelmente, vocês não vão conseguir fazer esse trabalho dentro do tempo de janela de indisponibilidade. E aí, então, coloca-se uma questão. Porquê? Porque o wizard, quando faz, faz tudo. Portanto, faz tudo ou nada. Não faz de forma faseada. Ele ou pega e vai fazer isto para toda a tabela, para a tabela inteira, ou então, não dá para fazer. E, portanto, se não houver possibilidade de fazer isto de forma imediata, ou seja, que envolva todos os registros na tabela, portanto, se tiver que ser de forma faseada, tendo em conta, por um lado, a volumetria da tabela e, por outro lado, tendo em conta a janela de indisponibilidade, que não é suficiente, então aí, terá forçosamente que se utilizar o outro mecanismo, ou seja, a criação de uma aplicação específica para fazer isto. Este é um ponto. Depois, há um outro ponto que nós vamos cobrir mais à frente, que eu vou voltar a falar sobre o wizard. Ok? Portanto, não se esqueçam, devemos voltar a falar sobre este wizard, porque há aqui uma questão importante que eu depois vou querer voltar a falar com vocês. Mas, para já, para já, e respondo então a esta pergunta, posso encriptar uma coluna uma ou mais numa tabela existente com vários registros lá dentro? Na realidade, diretamente, não. Portanto, terei sempre que criar uma tabela à parte, passar os dados para lá para dentro e depois renomear as tabelas. Ok? Agora, posso utilizar o Management Studio para consultar uma tabela com colunas always encrypted? A resposta é sim, posso e vamos, no fundo, ver aqui alguns exemplos disso. a acontecer. Nesse sentido, portanto, eu vou abrir aqui assim e há aqui um aspecto que é importante que é, quando nós estabelecemos uma ligação normal, portanto, uma connection normal via Management Studio e quando tentamos aceder, como é aqui o caso, vamos tentar aceder a duas tabelas que têm colunas encriptadas, ou aquelas que eu vos mostrei há bocado, na realidade o que acontece é que vamos ver os dados encriptados. Portanto, vamos chegar aqui assim, vou mostrar, e se vocês repararem aqui, o Customer Key está encriptado e também está encriptado esta outra Customer Key desta tabela. portanto, nós vemos valores encriptados. Isto é o que acontece normalmente. Outro aspecto que eu quero chamar a vossa atenção é que, apesar de isto ser um Management Studio, eu estou aqui na máquina que eu chamei de Dev Underscore SQL Server 2016, ou seja, a máquina de desenvolvimento, ou seja, na prática, eu não tenho o servidor de SQL nesta máquina. Não, esta é a máquina cliente, a única coisa que eu instalei aqui foi o Management Studio, mas o servidor de SQL não está nesta máquina, ele está numa outra máquina, que é esta aqui. portanto, aqui é que está o servidor de SQL propriamente dito e não nesta. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque foi nesta máquina cliente, nesta máquina Dev, que eu criei a tal Column Master Key. É aqui que se encontra o certificado, que vai permitir encriptar, em última análise, que vai permitir encriptar, não é, e desencriptar os valores. Portanto, assim sendo, como é que eu posso fazer para através do Management Studio ver os valores que estão aqui dentro, mas desencriptados? É muito simples. A única coisa que eu preciso de fazer é pegar nesta nova keyword, digamos assim, e exportar com ela como, portanto, é mais um elemento da Connection String. Portanto, eu vou chegar aqui, ponho aqui a Connection, vamos aqui às opções, Additional Connection Parameters, eu vou colocar isto aqui. se estivéssemos a falar em .NET, isto seria colocado na Connection String, ok? Portanto, no fundo trata-se de mais uma keyword para usar na Connection String. Então, eu vou fazer aqui o Connect e vou voltar a executar exatamente as mesmas instruções de há pouco e reparem que aquilo que há bocadinho nos era mostrado como dados encriptados, agora já vem como dados desencriptados. Cá está. Se vocês repararem, esta Customer Key ainda há pouco estava encriptado e agora já está desencriptado. Tão simples quanto isto, não tem mais. Ok? Agora, será que eu posso fazer este insert que está aqui? Reparem, temos aqui um insert na coluna Customer Key e eu aqui estou a colocar um valor. Será que eu posso fazer isto via Management Studio? E a resposta é não, não posso fazer. E a razão pela qual eu não posso fazer é porque este valor que aqui acontece é um literal e sendo um literal ele não se ter encriptado através do Management Studio. Ou seja, na realidade, para que os valores possam ser encriptados, valores que não residam já na tabela, como é que é o caso. Neste caso, se foi desencriptado por os valores, toda a informação à qual era necessário aceder já estava presente na tabela. Enquanto que neste caso aqui não. Este valor não está presente na tabela. Neste momento ele é um literal que há de vir a ser colocado dentro da tabela e para isso ele precisa de ser encriptado antes de ser colocado na tabela. Isto tem que ser feito através de uma aplicação .NET e o valor tem que ser colocado num SQL parameter. Portanto, esse é um aspecto e no fundo, se vocês se lembrarem, há pouco falávamos na criação de uma aplicação .NET para encriptar os registros um a um, portanto, no fundo passa por isto. Tem que ser utilizado o namespace SQL Client, portanto, as classes estão dentro do SQL Client e nomeadamente todos os valores têm que ser incluídos dentro de um SQL parameter para que o processo de encriptação e desencriptação possa ser levado a cabo pelo ADO.NET. Portanto, se eu tentar fazer isto que está aqui via Management Studio vai dar erro, basicamente. É o que acontece. não é bug, é mesmo assim. Agora, eu vou pegar nestas instruções que estão aqui e vou tentar executá-las do lado do servidor de SQL. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, aqui eu estava na máquina cliente, apesar de estar a usar o Management Studio mas é cliente e vamos agora passar para o servidor. Do lado do servidor vamos então tentar executar isto que aqui está. Primeiramente, vou assegurar-me de que a minha Connection String não tem nada de adicional. Não tem. Então, vamos executar isto. Perdão. Cá está. Vamos ver os dados. Os dados estão encriptados. Isto, no fundo, é aquilo que do lado do servidor é possível ver. Dados encriptados. Vamos ver o que é que acontece se optarmos na nossa Connection String. Vamos colocar aqui, vamos fazer Connect. E o que é que vai acontecer? Será que vamos ver os dados encriptados como há pouco? O que acontece é isto? Reparem, na prática, aquilo que ele diz, entre outras coisas, mas aquilo que ele diz é que, olha, eu não consigo encontrar o certificado, ou seja, o certificado que corresponde à Column Master Key, eu não consigo encontrá-lo aqui. E depois, de facto, não consigo. Porquê? Porque ele está aí na máquina cliente, não está aqui. E como tal, como não está aqui, não é possível encontrar a Column Master Key, ou seja, não é possível aceder ao certificado que permitiria desencriptar a Column Encryption Key, que, por sua vez, iria permitir desencriptar os dados. Na prática, é isto que ele está a dizer. E, portanto, este é o mecanismo que, precisamente, garante que quem está do lado do servidor não consegue ter acesso aos dados desencriptados. Ok? Só quem estiver na máquina cliente. Pronto. Próxima questão, será que é possível utilizar o Bulk Copy Program com All is Encrypted? A resposta é sim, é possível utilizar. O BCP é uma aplicação que é muito eficiente em termos de transferência de dados de e para tabelas. Utiliza, no fundo, é uma aplicação que acompanha o meu celular e que consegue, de uma forma muito rápida, transferir dados para dentro de tabelas e para fora de tabelas e, portanto, é muitas vezes também utilizado em tarefas de expurgo de dados, passagem de dados para tabelas de histórico, quando são em grande quantidade, etc. E, portanto, digamos que seria interessante que esta ferramenta, apesar de ser uma ferramenta antiga, digamos assim, e ter sido desenvolvida muito antes do surgimento do Always Encrypted, era interessante que ela pudesse ser usada com esta funcionalidade e, de facto, é possível. Eu vou mostrar-vos como é que isso pode ser feito. E vou mostrar-vos, reparem, há aqui um aspecto que é importante que temos em conta e que é, neste caso, nós vamos passar os dados para um fecheiro de texto e depois, novamente, para uma tabela os dados vão sair encriptados para dentro de um fecheiro de texto e depois vão passar nem mesmo encriptados para dentro de uma nova tabela. E, portanto, eu vou fazer esta demonstração a partir do próprio servidor de SQL. Porque não há necessidade de desencriptar nada, nem de encriptar. Ok. Portanto, eu vou começar por aqui, permitir a utilização do XP CMD Shell, portanto, uma coisa perfeitamente tranquila, não é? Portanto, não tem nenhuma brecha na segurança, tranquilo. É só para facilitar aqui a demonstração. Embora, esta primeira questão eu vou fazê-la a partir da linha de comandos 2. A primeira coisa que eu vou começar aqui por fazer é a criação de um formato de file. Para quem está habituado a usar o BCP, isto é uma coisa perfeitamente natural e normal, para quem não está habituado a usar o BCP, um formato de file no fundo é aquilo que me vai definir em termos de metadados qual é que é a estrutura da tabela. Portanto, se eu vou exportar o conteúdo de uma tabela para fora, o formato de file no fundo aquilo que vai ter é qual é que é a estrutura dessa tabela. Ou seja, quais é que são os campos, qual é que é o tipo de dados dos campos, qual é que é a posição em que eles se encontram. Portanto, no fundo, vai facilitar os seus tipos de dados nativos. Portanto, não é necessário dar a fazer aqui conversões de tipos de dados. Ok? E eu vou então mandar executar isto a partir do elemento de comandos de dados porque ele vai-me fazer aqui umas perguntas, não é? Mas eu vou dizer que, portanto, vou utilizar, vou dar enter em todo lado, vou usar os valores de default em todo lado, eu vou só mostrar, ele vai gerar este fecheiro para dentro desta pastinha que neste momento ainda está vazia. Quando eu agora aqui vier dar enter. Ok. portanto, neste momento, já temos então aqui assim o nosso format file com a estrutura da tabela e agora vamos então invocar o BCP. Reparem, dizemos que queremos passar o conteúdo desta tabela chamada TB2B Encrypted, embora ela, o nome seja TB2B Encrypted, mas ela já está encriptada. Depois colocamos aqui out, portanto, vamos passar isto para o exterior, ou seja, para um fecheiro de texto utilizando o format file que acabámos de criar. Aqui estou a dar qual é que é o servidor ao qual vou ligar-me e vou dizer que vou usar Windows Authentication. Neste caso, vou usar o meu login e o meu login é sysadmin. E vamos a isto. Vamos, no fundo, a exportar. Cá está, já foi, portanto, sem rows, portanto, esta tabela só tem 100 rows e exportou assim numa fração de segundo e se olharmos para aqui temos então o nosso format file e temos também o nosso fecheiro de texto com o conteúdo daquela tabela. Agora, nós vamos criar uma tabela de histórico para receber esta informação. Temos aqui, isto no fundo pode simular uma situação precisamente em que nós quiséssemos, por exemplo, passar para histórico o conteúdo de uma tabela. Claro, naturalmente, teria mais do que 100 registros. Isto aqui foi só para... E agora, finalmente, estamos então em condições de importar. Portanto, no fundo, o que é que eu vou aqui fazer? Eu vou usar o BCP para importar para dentro da nova tabela, aquela que eu acabei de criar, que é de histórico, importar o conteúdo do fecheiro de texto e estou a usar aqui mais uma vez o Windows Authentication e eu sou o SysAdmin. Então, vamos a isto. Aqui, contentes e felizes da vida, só que deparamos-nos com um problema em que diz que BCP copy and failed e temos aqui um erro. Que ainda por cima é um erro que, digamos, é pouco elucidativo e neste caso é um erro que ele próprio nos deixa por um lado perdidos e que induzem erro. Mas, esta é a má notícia. A boa notícia é que é muito fácil ultrapassar este problema. Vamos ver então como. Para que eu possa utilizar BCP importando o conteúdo de fecheiros de texto para dentro de tabelas que tenham Always Encrypted e se vocês repararem, esta tabela que eu acabei de criar tem precisamente aqui neste Customer Key o tal a tal CUNA Encrypted. Para que possamos fazer isto, dizia eu, é necessário que o login usado no processo de importação tenha uma permissão específica. E é isso que nós vamos ver. Eu poderia, obviamente, ter concedido essa permissão a mim próprio. Neste caso, não o fiz. Também para vos mostrar que não é necessário que o login tenha permissões de SysAdmin. Não tem que ter SysAdmin coisa nenhuma. Tem apenas que ter uma permissão específica e depois tem que ter acesso de escrita e leitura aos dados. Ok? Portanto, toda a gente calma, toda a gente tranquila e vamos ver então o que é que é preciso fazer. Eu vou começar então por criar, neste caso, o login. Como digo, não seria obrigatório criar um login. Portanto, eu podia aplicar isto ao meu login. Mas, neste caso, vou criar o login e depois vou criar, mapear este utilizador, este login para um utilizador na minha base de dados. e aqui sim vem a parte importante que é esta é a tal dita permissão que é necessário existir para poder importar os dados via BCP. E, portanto, vamos dizer que queremos criar este utilizador e que tem allow encrypted value modifications upon. Pronto, a partir daí ele tem que ter possibilidade para ler e escrever dados. Neste caso, até bastaria que fosse naquela tabela, pronto, mas eu estou a pô-lo com o membro data reader e data writer. E, vamos agora, repara, utilizando as credenciais desse utilizador, já não estou a usar as minhas, já não é o menos t, portanto, já não é o Windows Identification, neste caso é utilizando as credenciais deste utilizador que eu acabei de criar, vamos então procurar importar este ficheiro para dentro da minha tabela nova. Aquela instrução que há bocado falhou comigo, vamos agora tentar usar com as credenciais deste utilizador. E, bingo, temos aqui 100 rows copied. Correu bem, vamos ver então o conteúdo da tabela original, aquela de onde partiram os registros. Ok? Vamos ver agora o conteúdo da tabela nova, aquela que nós criámos, que é a tabela de histórico. Cá temos, 100 rows. E vamos até ter a possibilidade de fazer aqui um select juntando estas duas tabelas e verificando que conseguimos relacioná-las e a razão também pela qual conseguimos relacionar estas duas tabelas desta forma, através da sua coluna que está encriptada, é porque o tipo de encriptação utilizado foi determinístico e não random. Se fosse random, isto teria erro. Ok? E, desta forma, conseguimos perceber que é fácil utilizarmos o BCP à mesma com este tipo de encriptação. A próxima questão que nós vamos abordar no fundo é ok, tudo bem, será que é complicado, eu gostava de adotar esta tecnologia, então, será que é assim complicado de eu construir ou alterar a minha aplicação que já existe para implementar o as-encripted usando o ADO.NET? Bem, a resposta a esta pergunta é assim, se construir, não, não é minimamente difícil, porque se eu for construí-la, já vou ter em linha de conta todos os pressupostos e já vou preencher todos os requisitos que é necessário e, de facto, é fácil, portanto, não tenho dificuldade nenhuma. Agora, se for para alterar uma aplicação existente, aquilo que eu posso dizer é que, enfim, a Microsoft preocupou-se em que, dentro do possível, fosse fácil, que esta alteração fosse feita, mas vai depender de um conjunto de aspectos. Desde logo, a aplicação tem que estar desenvolvida em ADO.NET, desculpe, em .NET. Portanto, logo aí é uma situação. Depois, não pode ser num .NET qualquer, tem que ser num .NET na versão 4.6 ou posterior, o que significa que as aplicações têm que ser compiladas nesta versão da framework, o que pode, ou não, levantar algumas questões em termos de compatibilidade. portanto, esse é logo também um ponto a ter em linha de conta. E depois, existe a outra componente que é o que é que é necessário mais para implementar All is Encrypted. Aí, não é complicado, eu vou vos mostrar um pedaço de código que eu fiz na aplicação que daqui a pouco também vamos utilizar para fazer algumas brincadeiras e que, na prática, é isto que está aqui, isto é um pedacinho do código, mas só para mostrar uma coisa que é, repara, nós, na prática, como eu dizia há pouco, vamos ter que utilizar o namespace SQL Client com todas as classes que as se encontram, ou seja, vamos ter que utilizar a SQL Connection, o SQL Command e o SQL Parameter. Se vocês repararem, eu vou fazer um insert aqui nesta tabela, portanto, vou utilizar aqui o parâmetro, na prática, só teria que usar o parâmetro, portanto, para esta coluna, mas estou a usá-lo para todas e temos aqui a necessidade de utilizar um SQL Parameter e passar o valor lá para dentro, ou seja, é através deste mecanismo que depois a library de ADO.NET vai conseguir encriptar os valores. Portanto, para responder à pergunta, é difícil, reparem, se as vossas aplicações estão desenvolvidas em .NET, se as aplicações desenvolvidas em .NET já estão a utilizar no fundo a DLL e o namespace nativo do SQL Client, e se já estão a utilizar queries parametrizadas ou historic procedures e, portanto, já estão a utilizar SQL Parameters, eu diria que é bastante fácil, porque nesse caso a única coisa que é necessário fazer praticamente será colocar na connection string aquela keyword que nós vimos há bocado. Portanto, agora, se a aplicação não estiveres envolvida em .NET, se estiveres envolvida em .NET numa versão que possa ter problemas de compatibilidade com a nova, ou se não estão a utilizar, portanto, imaginem, estão a utilizar o LEDB, então, na prática fica mais difícil porque teriam que reescrever o código, não é? Ok. Portanto, indo aqui à próxima questão, impacto. será que existe impacto no desempenho ao usar Always Encrypted? Vamos tentar responder aqui esta pergunta através de uns exemplos. detalhezinhos. E, nesse sentido, vou voltar aqui assim. Bom, eu tenho aqui um cenário em que eu tenho três tabelas. As tabelas do ponto de vista da sua estrutura são exatamente iguais, com a única diferença de que uma, a primeira, não tem dados encriptados, a segunda tem uma coluna encriptada de forma determinística, e a terceira tem uma coluna encriptada de forma random. De resto, do ponto de vista daquilo que é, os tipos de dados são exatamente iguais e do ponto de vista daquilo que é o seu conteúdo é exatamente igual, ou seja, cada uma tem um milhão de registros. Ok? O que acontece é que, nesta tabela TBDeterministic, eu usei o tal wizard que vos mostrei há bocado, portanto, o All is Encrypted Wizard foi utilizado por mim sobre esta tabela para poder encriptar, portanto, confundir uma tabela que já continha um milhão de registros e eu usei o wizard para encriptar esses mesmos registros, já sabemos que, na realidade e na prática, aquilo que ele faz é criar uma tabela ao lado, copia para lá, encripta e depois renomeia para ficar com o mesmo nome que tinha originalmente. E fiz a mesma coisa nesta randomize, ou seja, utilizei novamente o wizard para, sobre esta tabela, encriptar um milhão de registros. Este é o nosso cenário. A partir daqui, nós vamos então fazer algum trabalho e vamos tentar perceber qual é que é, digamos assim, o impacto de performance que pode haver. Antes de mais, eu vou apenas garantir que, neste momento, não temos, ok, vou tirar isto daqui, vou fazer aqui o connect, portanto, ou seja, situação normal em que não estamos a desencriptar e vou começar por limpar, portanto, o drop clean buffers, vou limpar os dados da caixa, isto para quê? Para provocar que os dados venham do disco. Para nós termos uma melhor noção em termos de impacto num caso e no outro. Portanto, vamos então fazer aqui um count asterisco da tabela que não tem colunas encriptadas. E vamos ver quanto tempo é que isto demora para trazer essa contagem. Portanto, ele está a carregar as páginas para a memória, e demorou cerca de 7 segundos, cerca não, demorou 7 segundos para trazer esse milhão de registros e para dar a contagem de 1 milhão de registros. Ok. Agora, eu vou fazer exatamente a mesma operação sobre esta tabela TB deterministic que tem o mesmo 1 milhão de registros. E o que acontece, e aqui eu recordo e lembro que eu limpei, portanto, antes de fazer estas operações eu limpei a cache, portanto, os dados quer num caso quer no outro estão a vir de disco, mas reparem que neste caso não estamos a demorar nem 7 segundos, nem 14, já vai em 15, mas também não vai ficar pelos 15. Isto vai demorar mais de 1 minuto, mais de 1 minuto para trazer este count de 1 minuto, enquanto que o outro demorou apenas 7 segundos. O que é interessante. Eu depois não vou fazer isso sobre a do random, mas seria a mesma coisa. Portanto, iria demorar também cerca de 1 minuto e meio para trazer este count de disco, quando a outra demorou 7 segundos. Eu confesso-vos que quando fiz isto, eu fiz isto várias vezes, ou seja, eu depois criei, utilizei o wizard para criar m tabelas e de todas as vezes que eu usei, eu verifiquei isto. E portanto, confesso que fiquei um bocadinho preocupado. Um bocadinho preocupado e um bocadinho surpreendido. Fiquei preocupado porque isto é um tempo ridículo, não é? Tendo em conta vimos a relação ao outro caso. E fiquei surpreendido porque na prática e como vocês viram, eu nem sequer estou a tentar desencriptar os registros. Portanto, eu estou a trazê-los, mas não estou a tentar desencriptá-los. E do meu ponto de vista nem sequer seria expectável, não é? Cá está, demorou 1 minuto e 24 em que o outro demorou 7 segundos. Portanto, nem sequer seria expectável que ele demorasse isto. Portanto, tive aqui um bocado a coçar a cabeça até tentar perceber como é que o diabo isto podia estar a acontecer. O que é que podia estar a provocar isto? Ok? E então, no fundo, percebi que se os dados estivessem em memória, a discrepância de tempo era muito menor. portanto, isto no fundo estava relacionado com o facto de os dados estarem em disco. E decidi dar uma vista de olhos no interior da tabela. E é isso que eu vos vou mostrar agora. Ou seja, eu escolhi aqui uma data page neste caso é a 183.712 para a tabela que não está encriptada e nós vamos ver que ela está toda bonitinha. ou seja, só aqui vamos ver. Portanto, está toda bonitinha. Se chegar aqui assim, deixo um pouco e reparem que temos aqui a nossa Customer Key depois o Customer Data 1 e o Customer Data 2 e reparem, o Record Type é um Primary Record. Em seguida, a mesma coisa, mais um registro, mais um Primary Record. Em seguida, mais um registro, mais um Primary Record. Em seguida, mais um registro, mais um Primary Record e assim sucessivamente. Impecável. Esta é a que não está encriptada. E agora, vamos ver o conteúdo de uma página da tabela que foi encriptada de forma determinística recorrendo ao Wizard. Já temos aqui este erro, mas além disso, olhando para aqui para o Record Type vejam só. Temos aqui Forwarding To Página Tal e Record Type Forwarding Stub Forwarding Stub Forwarding Stub Forwarding Stub e por aí fora. Portanto, o que é que acontece? O que acontece é que todas as Data Pages estão cheias, completamente cheias de apontadores para outras Data Pages e portanto, isto está cheio de pointers, o que faz com que quando está a ser lida, estes pointers estão a fazer com que isto ande para trás e para a frente e daí demorar, em vez dos 7 segundos, demorar 1 minuto e 24, que foi o que aconteceu aqui. Não tem rigorosamente nada a ver com o facto de estar encriptada. Tem a ver com o processo pelo qual essa coisa foi feita. Eu recordo que aquilo que o Wizard vai fazer, no fundo, é que vai criar uma tabela nova e vai colocar os dados ao redente, mas o processo pelo qual isto foi feito, o processo pelo qual isto foi feito, levou a que, na prática, as data pages tenham ficado neste estado. E portanto, aqui é uma chamada de atenção, que isto pode não ter acontecido só a mim, ou pode ter acontecido a atualizar a CTP 3.2 e portanto, é uma coisa que pode vir a ser alterada no futuro, espero que sim, sinceramente. Mas, é um alerta, não se esqueçam de que o Wizard pode provocar isto. e, portanto, se o fizer, isto, no fundo, de alguma maneira, vem relançar aquela discussão inicial que é, usamos uma aplicação ou utilizamos o Wizard. Tenham cuidado, mesmo que possam usar o Wizard porque a volumetria não é muito grande ou a janela de indisponibilidade é suficiente, há esta questão e não se esqueçam dela. Agora, dito isto, esta é a má notícia, será que podemos resolver este nosso problema? E a resposta é sim, podemos resolvê-lo. Como? Se utilizarmos aquilo que nós vimos há bocado. Ou seja, lembram-se do BCP nós podemos utilizar o BCP para exportar o conteúdo desta tabela que está completamente fragmentada para um fecheio de texto. Depois, podemos criar uma nova tabela vazia com a coluna encriptada e depois utilizamos novamente o BCP para trazer os dados de volta, como fizemos há bocado naquele exemplo. E aí, no final, se formos ver o conteúdo, a tabela está, do ponto de vista de estrutura interna, está impecável. Eu fiz isso mesmo neste caso concreto, criei esse processo sobre uma tabela chamada, que eu chamei TB Deterministic Underscore New. E vamos ver, portanto, no fundo aquilo que eu fiz foi passeio os dados todos da outra para um fecheio de texto e depois passeio para dentro desta tabela. E vamos ver então o que é que acontece aqui. Reparem, se eu fizer um select de contas 3, como fiz há bocado, da tabela que não está encriptada, que demorou 7 segundos à bocado. Vamos ver quanto tempo é que vai demorar agora. Demorou os mesmos 7 segundos. Para aquela que está encriptada, mas sobre a qual já fizemos esta operação, digamos assim, desta maneira, vamos ver agora quanto tempo é que demorou. Portanto, recorde que há bocado demorou qualquer coisa como 1 minuto e 24. não sei se alguns de vocês adormeceram entretanto durante esse tempo todo. Pronto, esta demorou 7 segundos. Temos 7 segundos para cada uma delas. Isto era aquilo que eu estaria à espera. Porquê? Porque na prática temos tabelas com mais ou menos o mesmo espaço. É verdade que o espaço usado é ligeiramente superior por causa de estar encriptada, mas não é nada do outro mundo. E portanto, estou... Sim, sim, sim. Etiane, pode continuar que tenha dúvida aqui. Termina de explicar que depois eu faço aqui a pergunta. Ok, está bom. Só para dizer então que na prática através deste mecanismo conseguimos dar a volta à situação negativa, digamos assim, que tínhamos encontrado com a utilização do wizard. É como digo, pode ser que isto venha a ser alterado no futuro? Esperemos que sim. Já agora, pegando em mais alguns exemplos e para termos a noção do impacto, portanto, no fundo foi isso que nós começámos por tentar ver, embora até aqui ainda não tivéssemos visto o impacto, o que estávamos a ver apenas era o impacto da utilização do wizard e não o impacto do all is encrypted propriamente dito, vamos então aproveitar para ver aqui alguns exemplos em termos do impacto da performance. Portanto, eu vou começar por limpar aqui mais uma vez a caixa e vou puxar meio milhão de registros desta tabela que não tem nada encriptado. Vamos ver quanto tempo é que isto demora para devolver este meio milhão de registros. 5 segundos e trazer meio milhão de registros desta outra tabela mas em que os dados vêm encriptados. E portanto, temos os mesmos 5 segundos. Mais uma vez, é normal. Porquê? Porque eu não estou a desencriptar. Certo? Agora, vamos fazer isto mas em que eu vou procurar desencriptar os dados. então aqui sim vamos ter uma noção do impacto que é causado pela desencriptação do meio milhão de registros. Portanto, vamos então colocar aqui, limpar a caixa e esta vai demorar sensivelmente os tais 5 segundos por aí, digo eu, até ao bocado. Ok. E agora, neste caso, ele já vai desencriptar. Portanto, em vez dos 5 segundos irá demorar mais. Mas atenção, estamos a falar de meio milhão de registros a serem desencriptados. Ok? É isso que estamos aqui assim a dizer. e que são dados alfanuméricos. Embora não seja grande. Pronto, demorou 14 segundos. Portanto, em vez dos 5 segundos demorou 14 segundos. Portanto, temos aqui uma evidência de que existe de facto impacto. Embora também tenhamos aqui os tais ditos meio milhão de registros. Portanto, não é propriamente meia dúzia deles. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar a minha caixa e vou fazer uma chamada mas através da minha aplicação da tal aplicação que eu criei e para percebermos neste caso, reparem, não é apenas um. E portanto, neste caso nem sequer vai ter impacto porque estamos a falar de apenas registro. O que ele vai fazer aqui é vamos fazer aqui um copy. Eu vou abrir então a minha aplicação vou fazer aqui o connect. Ok? Reparem que eu aqui na minha aplicação já tenho na minha connection string a indicação de que é para desencriptar. Vou colocar aqui a primeira query e vou colocar aqui a segunda query. Qual é que é a diferença entre uma e outra? É que nesta primeira query a tabela não tem encriptada a coluna e nesta ela tem encriptada a coluna. O resto é igual. Se nós mandarmos ir buscar vamos ver quanto tempo é que cada um e vamos chegar à conclusão que é mais ou menos a mesma coisa. Porquê? Na prática aqui o que estamos a dizer é que ele vai encriptar este valor envia para o lado de lá e lá vai fazer a pesquisa no valor encriptado. Isto no caso temos aqui reparem 7 segundos .23 para a primeira aquela que não está encriptada contra 6 segundos e 83 para a segunda no fundo é a mesma ordem de grandeza e na realidade esta até ficou ligeiramente abaixo mas lá está o que está aqui em causa é que neste caso só estamos a encriptar um valor no outro estávamos a desencriptar 500 mil. Murilo se quiseres colocar a questão agora vamos avançar. Ok são duas questões aqui então a primeira é a seguinte não utilizando o wizard você não viu esses ponteiros depois tem como mudar esse page numa página que foi criada sem ser pelo wizard responde aí tem como não responde a primeira a primeira pergunta é se não for através do wizard não tem este problema não tem este problema portanto se for através da aplicação sai tudo limpinho porque reparem o que é que acontece se vocês querem uma tabela vazia com a coluna encriptada e forem passando registro a registro lá para dentro fica tudo impecável de resto e como puderam ver através do exemplo do BCP se vocês querem a tabela vazia e passarem o conteúdo de todos os fecheiros desculpem de todos os registros que estão no fecheiro de texto para dentro da tabela também fica todo limpinho portanto se vocês quiserem no fundo até podem usar o wizard verifiquem depois como é que está internamente a tabela e depois no limite podem recorrer a esta estratégia que eu mencionei podem usar o BCP para passar para fecheiro de texto e depois passar novamente para dentro de uma tabela aí já dá para fazer já dá para fazer porquê? porque para todos os efeitos a coluna já está encriptada e portanto o processo de encriptação já foi feito portanto se vocês se me dizerem vou ter que criar uma aplicação em vez do wizard não forçosamente tenham o cuidado de fazer isto utilizam o wizard verifiquem se a tabela internamente está ou não toda partida digamos assim e caso esteja usem o que eu vos mostrei usem o BCP para criando uma tabela ao lado exportam os dados que estão na tabela que está partida para um fecheiro de texto e depois importam para dentro da tabela ao lado e vai ficar em cabo certo então tem mais dois perguntas aqui tem como dar o dbcc page numa página que foi criada sem ser pelo wizard tem como usar o dbcc page numa página que foi criada sim sim claro o dbcc page não tem nada o dbcc page é um undocumented comment que existe há muito tempo portanto o dbcc page aliás reparem o dbcc page eu aqui usei em duas tabelas uma delas nem sequer estava encriptada correto a primeira eu vou retomar esse exemplo visto porque uma imagem vale mais do que mil palavras então eu vou vos mostrar aliás estou aqui mesmo reparem aqui neste caso este dbcc int o primeiro está a ser feito sobre a tabela tbnotencrypted o que isto me permite aqui ou o que isto me permitiu foi ir buscar uma página que eu escolhi eu vou executar novamente para vocês verem este comando na prática me dá todas as data pages que estão a ser usadas por esta tabela e depois aquilo que eu fiz foi reparem estão a ver aqui 133712 foi o que eu coloquei aqui 133712 e então utilizei o dbcc page portanto o dbcc page dá-me o conteúdo de uma data page de qualquer tabela de qualquer tabela e é um comando não documentado do sql que já é antiquíssimo portanto não está nada relacionado com allers included é um comando que é útil nós utilizarmos precisamente para podermos ver como é que as nossas data pages estão internamente ok ah peraí está aparecendo coisa aqui peraí certo na verdade ele estava querendo ver um dbcc page de uma página que foi importada sem ser pelo ISAD para ver se os ponteiros estão lá entendeu é mais ou menos se foi a pergunta nível 500 aqui dá perfeitamente dá perfeitamente dá perfeitamente esta foi é o que acontece com esta com esta que está aqui com esta deterministic new mas vamos fazer exatamente isso vamos fazer aqui uma demonstração então ao vivo e a cor na prática vou copiar isto que está aqui vou passar para aqui e vou fazer assim e aqui vou colocar o nome desta tabela reparem esta tb deterministic underscore new foi a tal que eu criei vazia e que depois recebeu os dados via bcp ok portanto vamos fazer vamos escolher agora aqui por exemplo a 476 e vamos ver o conteúdo ok se vocês repararem está bonitinha impecável voltamos a ter aqui os nossos primary records eu vou só aqui passar ok portanto customer data 1 data 2 primary record reparem não há aqui forwarding stubs primary record ok isto é o valor encriptado certo ok depois customer data prepare ok customer data portanto depois customer data 1 customer data 2 record type primary 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 não há key forwarding stubs não há e por esta razão é que ela demorou os mesmos 7 segundos enquanto que a outra demorava um minuto e tal está bom ok terceira e última pergunta aqui é a seguinte se fizemos um rebuild da tabela são desculpa se fizemos um rebuild da tabela não limpa esses pointers ficando menos fragmentação se esse mecanismo será a única forma de no momento de um momento um rebuild da tabela vamos lá ver uma coisa fazer um rebuild da tabela não vai aqui nós não estamos a falar isto é um IP ok nós não estamos a falar de um índice digamos que este fenómeno acontece quando porque os dados que lá estavam dentro não estavam encriptados e passaram a estar encriptados fazer um rebuild da tabela não sei poderia ser uma coisa poderia ser uma coisa a experimentar poderia ser uma coisa a experimentar não desteei mas é uma possibilidade ok legal obrigado foi o que disseram aqui então segue aí segue aí ok pronto reparem do ponto de vista então da 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 performance na realidade conforme pudemos perceber eu tenho aqui mais alguns exemplos e agora para não estarmos a consumir muito tempo mais eu vou vos mostrar aqui assim portanto eu recorri a esta mesma aplicação para fazer alguns exemplos mas como calculei que não devíamos ter aqui muito tempo vou vos mostrar portanto quais é que foram as diferenças se reparem através da aplicação eu fiz aqui portanto a inserção de portanto temos aqui dados para o primeiro campo este é aquilo que vai ser encriptado segundo campo da tabela terceiro campo da tabela 25 mil records e coloquei portanto eu fiz aqui para inserir todos os registros portanto ele demorou para inserir 25 mil registros na tabela que está encriptada com deterministic demorou 34 segundos os mesmos 34 sensivelmente para random e 34 para a que não está encriptada ok quando eu pedi para fazer isso mas para 50 mil registros agora aqui atenção como é que isto está a ser feito o insert destes registros está a ser feito 1 a 1 ok 1 portanto quando eu pedi para fazer isto ele demorou e aqui já se começa a notar então uma diferença nos 25 mil registros praticamente não há diferença em termos de performance nos 50 mil nós então encontramos aqui 71 segundos quase 72 para o determinístico 71.08 para o random e 64 para aquele que não está encriptado portanto aqui já começamos a notar alguma diferença mas uma degradação na ordem dos 10% sensivelmente e fiz para mais portanto 75 mil registros 103 segundos para a determinística 102 para a random e 94.67 para aquela que não está encriptada mais uma vez uma degradação na ordem dos 10% e para perdão 100 mil registros 140 segundos para uma 143 para outra e 129 para outra portanto vamos lá ver degradação existe existe mas não é nada do outro mundo agora é preciso termos em atenção um aspecto que é o seguinte eu aqui nesta tabela só tenho uma coluna encriptada e a coluna que eu tenho encriptada é um char sim senhor mas é um char de 10 é preciso percebermos que o All is Encrypted tem um objetivo e o objetivo é encriptar informação sensível como sejam passwords números de conta números de segurança social números de identificação fiscal que acabam por ser coisas pequenas se nós desatarmos a encriptar nomes de pessoas moradas etc aí é natural que a degradação seja muitíssimo maior porque portamos a falar de campos tipicamente muitíssimo maiores também e portanto é preciso não resvalar para essa no fundo para essa loucura em que um objetivo isto não é TDE nem é suposto ser TDE portanto o objetivo é permitir a encriptação de dados sensíveis e portanto não é desatar a encriptar todas as colunas das tabelas é encriptar as colunas mais sensíveis e de preferência portanto que sejam colunas numéricas ou sendo alfanuméricas que sejam colunas pequenas não é para que o impacto não seja tão grande assim naturalmente se eu tivesse a fazer isto sobre uma morada ou sobre uma morada os tempos que teríamos aqui seriam naturalmente muitíssimo maiores ok relativamente à questão de se podem ser criados índices sobre estas colunas eu vou mostrar muito rapidamente portanto na realidade depende do tipo de encriptação portanto se for deterministic encryption eu posso criar índices posso criar chaves primárias por trás vão criar um índice se for índice direto mas agora não posso fazê-lo no random portanto no random não posso criar primary keys nem posso criar índices portanto logo aí nunca poderia criar primary keys portanto eu só posso criar índices em determinístico não posso criar índices em random isso tem a ver com esta limitação tem a ver precisamente com o facto de o random cada vez que é encriptado um valor ele pode ser encriptado de forma diferente portanto não dá para criar índices sobre uma coisa dessas mas há aquela pesquisa que eu há pouco fiz eu vou recuperá-la novamente aquela pesquisa que eu há pouco fiz via isto está aqui que eu fiz na aplicação eu não tenho forma de fazer isto sobre uma que esteja encriptada com o random vai dar erro logo eu vou aqui limpar esta vou limpar esta e vou colocar aqui esta tabela foi encriptada à coluna com o random se eu fizer este select vai dar erro porquê? porque reparem que este valor uma vez encriptado ele não vai ser sempre igual e portanto o que é que ele vai fazer aqui? ele vai encriptar este valor para depois enviar para o lado do servidor para que do lado do servidor seja feita uma pesquisa sobre um valor encriptado a questão é que não há maneira de saber se este valor que está aqui uma vez encriptado com o random onde é que iria bater do lado lá? ou seja seria trazer todos os que são a-44-28-59 não para que isso possa ser possível teria que ser com o determinístico esse sim garante que todos os valores iguais vão ser encriptados da mesma forma está bom? portanto mais uma limitação do randomized portanto o randomized não permite que vocês utilizem nunca qualquer predicado nas queries nunca só permite que vocês façam coisas deste genre portanto assim sem predicado é uma das limitações que o random tem em termos de outras limitações que no fundo podemos encontrar utilizando always encrypted cláusula order by a cláusula order by só é válida se for utilizada com o top de outra forma não é válida não pode ser usada a cláusula group by só pode ser usada em deterministic portanto este select pode ser funciona sobre uma tabela encriptada de forma determinística mas não funciona sobre uma tabela com um campo encriptado random de uma forma random equality comparisons ou seja como vimos há pouco um where e depois o igual é suportado em determinístico mas não é suportado como vimos também há pouco no random já se for em not equality comparisons um like um between um maior maior ou igual um maior por aí fora não pode ser feito em nenhum deles ok utilização de objetos temporários esta é uma que me dá alguma pena não está ainda não é ainda possível fazer ou seja se nós tentarmos fazer isto sobre tabelas temporárias nós depois não vamos utilizar a informação eu inicialmente ainda pensei ok isto pode ter a ver com o facto de a column encryption key não estar presente na tempdb então o que é que eu fiz criei na model portanto a definição da column encryption key e a definição da column master key e fiz o restart ao servidor para que passasse portanto mas neste momento também não não dá para utilizar e existem algumas outras limitações para além destas que eu vos aconselho também a ver antes de partirem para a implementação naturalmente podem encontrar em outros sítios mas também aqui tem neste blog um conjunto de limitações portanto e acho que está um apanhado interessante das limitações que existem neste nível e com isto eu fecharia o meu tema de always encrypted não sei se ainda há tempo para passarmos para o outro tema do dynamic data masking ou se querem colocar algumas questões então deixa eu só ver aqui que acho que tem uma questão aqui certo tem aqui uma podemos usar na mesma tabela colunas determinísticas e random na mesma tabela sim na mesma coluna não certo faz sentido faz sentido legal é isso aí foi essa pergunta então pode seguir ok então o tema o tema que se segue o dynamic data masking não tem a ver com a encriptação tem a ver com uma máscara propriamente dita portanto no fundo esta funcionalidade tal como eu dizia há pouco permite que nós mas queremos uma parte ou a totalidade se quisermos mas portanto uma parte dos dados isso é muito interessante e para não dar demonstrações e para percebermos como é que isto funciona e eu acho que é de facto uma feature muito interessante que surge no 2016 eu vou aqui criar uma tabela e se vocês repararem a criação desta tabela aqui neste campo algo de novo e o algo novo é aqui esta masked with function default isto é a novidade isto então é dynamic data masking nós podemos dizer que queremos mascarar as colunas e temos várias funções pré-definidas para o fazer uma delas é designada por default neste caso ela vai colocar 4x neste campo ou seja a máscara em vez de eu ver o valor que está no campo o que eu vou ver são 4x e esta função de mascarar default ela funciona de forma diferente consulta o tipo de dados em causa neste caso como é um vai achar o que ele vai fazer é vai substituir o seu conteúdo por 4x já vamos ver depois outras funções em ação e já vamos também perceber a própria função default como é que ela funciona em relação a diferentes tipos de dados para já vamos então criar a nossa tabela e vamos inserir aqui um conjunto de registros e a máscara incide sobre o campo name portanto temos aqui o toze e o alex que deveriam aparecer mascarados e portanto e lá está viram? então não está mascarado ok bom grande desilusão etc não isto é normal ok não se assustem para já portanto isto para já é normal o que acontece é que eu sou seis dados mini e como tal sou dado da base owner e os dados mascarados aparecerão sempre a um db ok todos os membros do database owner na base de dados verão sempre os dados desta forma ou seja sem a máscara só os utilizadores que não sejam database owners é que vão ver os dados com a máscara vamos ver isso mesmo eu vou criar aqui assim um login de um mignos que é o asterix e vou criá-lo dentro da base de dados e vou dar-lhe a permissão de leitura e de escrita mas não vou dar-lhe a permissão de database owner ok vamos ver o que é que acontece quando ele aceder à tabela que contém aquela coluna mascarada repara eu estou a executar então como asterix e se vocês repararem agora sim ele já vê os dados mascarados porque ele não é database owner ele é apenas membro do data reader e do data writer agora aplicando o conceito de máscara a outras colunas e já agora vocês podem aplicá-lo vocês podem aplicar máscara a tabela a colunas já existentes como é o caso daqui já lá tem dados e tudo não tem problema rigorosamente nenhum portanto aqui ao contrário do que acontece com o wall is encrypted isto é é perfeitamente pacífico portanto vocês podem colocar a máscara tirar a máscara não tem problema nenhum porque reparem isto não vai afetar minimamente a estrutura da tabela nada portanto tudo se mantém há apenas uma máscara que é colocada a nível de apresentação dos dados portanto a tabela propriamente dita não sofre alterações portanto que outras funções de máscara que nós temos à nossa disposição temos uma designada por e-mail que na prática o que faz é fica visível apenas o primeiro caráter e depois fica com mais 4 similho respectivo ou seja se o e-mail tiver por exemplo um comprimento de 100 caráteres ele vai ficar apenas com este número de caráteres em função vai aparecer devido à aplicação da máscara apenas com este número de caráteres embora ele na realidade o seu valor permaneça sempre igual naturalmente temos outra função de máscara que é esta partial em que é uma função em que nós aqui podemos no fundo dizer o que é que queremos quais é que são os caráteres que queremos que apareçam e no princípio e no fim e os do meio são substituídos por o quê? no fundo aqui o que estamos a dizer é que queremos que apareça os primeiros 2 e os últimos 3 e tudo o resto é substituído por 3x temos o random que só pode ser usado sobre tipos de dados numéricos e na prática o que eu estou a dizer é que esta máscara ao ser aplicada sobre aquele campo vai fazer com que só apareçam valores entre 1 e 10 e depois temos mais uma vez aqui o default mas reparem que há bocado o default era aplicado sobre um char ou um vashar e neste caso vai ser aplicado sobre uma data e portanto se ele for aplicado com só um tipo de dados como eu vou dizer há bocado são 4x que forem string e binários e aparece este valor se forem datas ok? e portanto eu vou aplicar isto a todas as colunas neste momento vou mostrar lá está utilizando aqui no dbcc ind vou mostrar que na prática o conteúdo da tabela apesar de eu ter aplicado todas estas máscaras nada muda portanto vamos ver aqui os valores vamos ver aqui o tol vamos ver aqui o zé vamos ver aqui essa malta toda normal ok? portanto temos aqui o tol vejam o número de telefone o e-mail tudo 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 normal ok? vamos ver aqui o zé tudo tudo normal portanto é uma máscara ok? internamente nada muda fica tudo exatamente igual e é apenas uma máscara colocada a nível apresentacional vamos então executar aqui como asterix e vamos ver o que é que este homem vê ok? então neste momento ele vê isto tudo com as máscaras que foram aplicadas esta com os x's aqui só vê os dois primeiros números os dois primeiros números do número de telefone e os últimos três tal e igual como nós queríamos na máscara o resto é substituído por x's aqui o e-mail com a máscara respectiva a data em que aparece tudo com a data de 1900 e o número que aparece aqui com valores malucos entre 1 e 10 ok? portanto isto é a máscara o resultado da aplicação da máscara mas reparem se ele conhecer os valores isto é que é uma coisa interessante se ele conhecer os valores isto funciona portanto no fundo ele aqui vai fazer um delete e isto vai afetar mesmo o registro porque existe de facto uma pessoa que se chama Alex portanto a row foi afetada e portanto neste momento em vez de três registros eu só vou aparecer dois registros ok? pronto agora ele vai fazer aqui um insert e mais uma vez no insert ele vai por os valores certinhos ok? vai por os valores certinhos e eles entram certinhos lá para dentro quando ele for ver estão lá três registros ok? neste caso está a ver só o do Alex portanto reparem ele insere o Alex mas ele não vai ver o Alex portanto no fundo aquilo que ele vai ver é o resultado com a aplicação da máscara ok? porque ele pode fazer o que eu acho que vê só uma pergunta aqui no meio sem se atrapalhar muito aí então você mostrou aquela função default aquela função é uma função que já vem já vem com a SQL 2016 certo? todas elas todas elas e você tem a possibilidade de criar funções customizadas também? não de momento não só posso usar estas embora embora de certa maneira embora de certa maneira esta que está aqui esta que está aqui aqui dá para customizar não é? porque no fundo é assim eu aqui posso dizer o que é que eu quero mostrar eu aqui digo que quero substituir por x mas eu posso colocar outro caráter qualquer ok? e portanto eu aqui estou a dizer que quero mostrar os dois primeiros se eu colocar aqui à frente mostra apenas atrás certo? certo de certa forma esta dá-me alguma customização dá-me alguma customização alguma para não dizer bastante aceita os parâmetros mas no caso você não pode criar uma função por exemplo se encontrar um sei lá no meio dos caracteres um nome Maria transforma em sei lá dólar 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 uma coisa assim não dá não dá para fazer isso não chega a esse nível também não sei se seria conveniente chegar explico porquê porque de certa forma a aplicação da máscara também vai ter depois um custo não é? com certeza e aqui sim o grande objetivo passa por ser algo que permita mais uma vez ir ao encontro do objetivo o encontro do objetivo é se nós quisermos podemos mostrar parcialmente os dados não é? e isto no fundo é o que esta aqui vem permitir as outras são umas máscaras mais como é que eu ia dizer mais genéricas é verdade e eu diria o seguinte se não houvesse aqui o partial a coisa ficaria realmente um bocado coxa não é? mas com o partial eu acho que a coisa fica bastante pronta para poder ser mais cura que me diga é exatamente eu acho que a Microsoft não colocou essa opção de fazer uma uma customização para não dar poder para quem não pode ter poder de fazer uma função para encriptar alguma coisa se não vão começar a criar coisas vai ter um impacto tipo um trigger por exemplo que o pessoal sai abusando disso e acaba que impacta na performance certo embora aqui lá está é preciso não esquecermos que isto é a nível apresentacional e portanto na prática os dados propriamente ditos continuam sempre na mesma ok portanto os dados não mudam tal como vimos há pouco quando vimos a tabela internamente os dados não foram mudados pelo facto de ter colocado lá aplicada a nível quando for feito um select a nível apresentacional perdão ela vai ter sido sempre aplicada fazer funções que possam não ser performance depois poder realmente trazer um impacto na hora de puxar os dados ok mais questões por enquanto é isso aí ah não peraí apareceu coisas aqui deixa eu ver só para ter certeza aqui tem uma questão aqui a degradação de performance quando retornados muitos dados você fez esse teste? eu não não cheguei a fazer esse teste confesso mas possivelmente deve ter uma degradação mesmo que seja pequena deve ter não existe uma degrada acredito que sim agora há aqui também um aspecto que é importante ainda bem que essa questão foi colocada e também me ajuda a explicar porque é que eu não fiz esse teste é uma questão que sendo importante talvez não seja full crawl porque como nós sabemos quando é feito o select a parte do select propriamente dito é das últimas a ser feito ou seja nós primeiro temos o from começa por aí depois tens os joints tens os grupais tens os where ou seja antes dos grupais tens os where no fundo o select que é e só aí é que vai ser aplicada a máscara a minha pergunta é é comum e reparem mais uma vez onde é que se quer aplicar as máscaras em situações em que por exemplo estamos a desenvolver aplicações para operadores verem será que é comum aplicar nem por isso não é portanto tipicamente aparecerá um conjunto de registros não sei 100, 200, 300 de cada vez certo? certo portanto se nós mais uma vez no fundo virmos em que circunstâncias é que este tipo de funcionalidade é interessante então se calhar no fundo no fundo o impacto acaba por nunca ser assim tão grande porque mesmo que eu tenha uma tabela com 30 milhões de registros mas desde que o select quando é feito filtre os registros e desses 30 milhões não sejam devolvidos efetivamente não sei 100 deles a máscara só vai ser aplicada a 100 não a 30 milhões porque o processo do select só quase no final é que a select list é processada portanto a única coisa que vai ser processada após isso é o order by e portanto o impacto não é sobre os 30 milhões de registros é sobre aqueles que foram efetivamente devolvidos ainda assim vale a pena fazer uma análise do impacto sim tudo bem mas lá está não é tão importante assim porque eles foram efetivamente devolvidos certo certo por aí ok continue então então será que eu posso dar o privilégio a um utilizador de ver os dados desmascarados digamos assim a resposta é sim portanto eu posso fazê-lo através desta opção grant unmask que é o que eu vou fazer aqui e portanto a partir deste momento o utilizador conseguirá ver os dados sem máscara cá está neste momento os valores já lhe aparecem sem ser com máscara eu vou fazer o revoke agora em todo caso fazer coitado o asterix porque está tramado e para fazer aqui uma demonstração que é imaginem o seguinte imaginem que eu estou a fazer um cálculo portanto no fundo eu não estou a querer ver neste caso eu não vou ver o dado diretamente mas eu estou a fazer um cálculo com ele o que é que será que vai acontecer ok portanto se eu fazer isto executar isto com o meu login o que eu vejo é este valor assim grandito que está aqui se eu executar isto como um utilizador que acede aos dados e em que eles estão mascarados o que é que irá acontecer ok portanto neste caso está com a másteria que se o que aparece é zero portanto isto vai invalidar ao fim ao cabo invalidar este tipo de operação invalidar no sentido não que dê erro mas que não é legível e aqui podemos entrar numa questão que pode ser digamos assim que pode colocar algumas dúvidas porque se calhar ou seja se calhar não faria sentido um tipo qualquer ver o salário individual de cada um mas se calhar se for fazer um processamento mensal de salários etc e o que aparece lá é um valor um bolo grande aí já não é um valor individual e se calhar ele deveria conseguir ver esse valor eventualmente imagina isso como é que nós podemos como é que nós podemos fazer para não permitir que o utilizador veja os valores individuais mas que por exemplo consiga ter acesso a fazer este tipo de operações como nós temos aqui ok e de facto haverá várias possibilidades eu lembro-me desta que vos vou mostrar funciona e portanto fica aqui a ideia naturalmente haverá outras mas uma forma de fazer seria por exemplo eu vou criar aqui um utilizador dentro da minha base de dados que vai ter exatamente os mesmos privilégios que tem o outro neste caso o asterix apenas mais um é que vai ter a possibilidade de ver os dados desmascarados e portanto no fundo crio o utilizador coloco nestes dois rolos mas dou-lhe a permissão de ver os dados desmascarados agora o que é que eu faço vou criar uma história de procedura em que na prática estou a fazer esse cálculo que ainda há pouco mostrei mas em que o contexto de execução vai ser feito com este utilizador que tem a possibilidade de ver os dados desmascarados ok pumba e agora vou dar permissão de execução neste SP asterix portanto a partir deste momento se o asterix tentar ver os dados através da query como fez há bocado ele vai ter azar não é? ele vai ter azar porque vai-lhe aparecer o zero porém se ele chegar e executar a SP isto vai funcionar portanto temos aqui uma forma de garantir que por um lado se ele tentar acessar os valores unitários não vai conseguir ver mas tem a possibilidade de processar a informação e de ver os resultados que aos quais não é suposto ser portanto atribuído uma máscara esta é uma forma de fazer a coisa não é? como haverá certamente outras esta é uma delas não é? se para além de mais os acessos aos basados que forem feitos em vez de recorrer aquarizar a DOCS tipicamente já forem feitos utilizando história de processos como é muito vantajoso este tipo de abordagem é uma abordagem que acaba por até não dar trabalho e pronto e com isto peço desculpa portanto demorei cerca de uma hora e meia mas pronto portanto fico terminei dou por terminado agradeço muito o facto de terem conseguido estar aqui uma hora destas sem adormecer e se ainda tiverem alguma questão para colocar no forção não eu que agradeço aqui você está aqui até fazendo isso muito pelo pessoal lá do Brasil também que se não ficava cedo para eles ainda mais na sexta-feira mas é isso aí o pessoal está agradecendo aqui a sua disponibilidade e eu também agradeço mais uma vez obrigado para o pessoal que veio assistir mais uma vez o vídeo vai ficar disponível em alguns dias e é isso aí acho que semana que vem a gente tem mais um webcast aqui no Virtual Pass e é isso bom fim de semana obrigado Etienne e a gente conta com você vai contar com você mais uma vez com certeza porque foi muito bom foi muito bom ok muito obrigado beleza então então olha tchau tchau aí tchau próxima semana tchau 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 tchau